Quer que eu fale pra você, assista? Eu quero que você fale. Minha família queria, porque queria, colocar na minha cabeça que eu era parecido com esse tio. Pedi pra um amigo meu fazer todos os testes... De DNA. De DNA. E aí ele pegou, deu o microfone pra mim. Cadê? Cantei. Cantei não, né? Eu enganei muito bem aquelas pessoas que tinham bebido bem. Eu tava organizando um evento, onde eu fazia alguns eventos musicais. E aí eu tinha fechado com três bandas, tudo lindo, tranquilo, correndo bem. E aí, no dia do evento, um rapaz, o vocalista da última banda, chegou e falou assim, Verônica, não dá. Tô passando mal, tô com dor de barriga. Tome um moseque, faz alguma coisa, coloca uma rolha, dá seu jeito, mas não me salva. É um piriri violento. Não, não dá. Falei assim, dá seu jeito, por favor, tem o dia inteiro. Ele, tá bom. E a gente foi se falando, né? Dando aquele apoio moral, vai conseguir, é isso aí. Pensa em outra coisa. Aí ele foi. Ele falou assim, não, vou. Aí ele chegou lá no... Chegou no evento e tá a primeira banda, show, todo mundo feliz. Que tipo de música ele cantava? É rock. Esse é mais pesado, fazer um... Era complicado. Vai legal. Vai de vez. Se ainda fosse uma bossa nova, né? Aí ele chegou atrasado, mas tudo bem, não tinha problema, porque tinham duas bandas na frente. Aí ele começou o show dele. Tinha duas bandas na frente mesmo, mas foi uma outra história. Aí ele começou a cantar e tal, daqui a pouco, ali na frente, né? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Daqui a pouco, ele começa a suar frio. Aí ele começa a suar frio, assim, não. Não. Vai dar merda. Aí eu falei assim, não. É, vai. Aí ele olhou pra minha cara e começou a tocar Sweet I No Mine, que é uma música muito alta. E todo mundo presta atenção nessa música nesse momento. E aí ele pegou, deu o microfone pra mim. E aí o evento era meu. E aí aquela coisa, não pode, não pode. Aí eu peguei e subi no palco. Eu falei assim, eu tenho dois partes de coxa, eu performo bem. Vamos fazer a linha da Geralt também. Do cantor? Cantei. Cantei não, né? Eu enganei muito bem aquelas pessoas que tinham bebido bem. Isso, isso. Eu cantei. Eu falei assim, eu ensaiei Axl Rose a vida inteira. Eu dançava na época da MTV, assim. Mas e o povo não desconfiou? Falou, esse cara tá esquisito. Não, não. Eu fui bacana. Todo mundo comigo agora. Pá. Funciona. A galera faz, né? E ele foi ao banheiro. Ele foi ao banheiro. E aí, quando acabou a música, eu tava lá no... Porque você vai no alto. Aí ele subiu. Quando ele subiu, aí eu fui passar o microfone pra ele. O pessoal, não, não, deixa ela. Fica aqui, fica aqui. Aí nesse dia eu falei assim, gente, contrata depois, hein? Essa história aconteceu em que ano? Aconteceu em 1975. Bom, desde que eu me conheço por gente, eu escuto falar, lá dentro da minha casa, da minha família, que eu sou muito parecido com o tio meu. E aí, olhando aquilo, né, durante a minha infância, a minha juventude, nunca fui dando, na verdade, importância a essa coisa. E aí, um belo dia, uma namorada minha virou pra mim e falou assim, cara, você não é parecido com esse cara. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas não dei tanta importância nisso, né? Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a querer pesquisar essa coisa. Fiz faculdade de biologia. E aí, dentro da minha faculdade de biologia, com vários conhecimentos lá dentro e tudo mais e tal, eu resolvi descobrir de onde vinha essa coisa toda que a minha família queria, porque queria colocar na minha cabeça que eu era parecido com esse tio. E aí, eu fui, peguei cabelinho a cabelinho do meu avô, da minha avó. Sem eles saberem? Sem eles saberem. E foi, tem uma moça que... E aí, guardou. Pedi pra um amigo meu, lá dentro da faculdade, fazer os testes todos... Ele chamava ratinho, seu amigo? Pra saber... Não, não chamava... Não chamava... Fazer todos os testes... De DNA. De DNA. E aí, eu percebi o seguinte... Que... Saiu o resultado? Saiu o resultado. Uns dois, três meses depois, saiu o resultado. Você ficou muito tenso nesse... Ou você esqueceu? Não, não. Deixou passar. Muito solto você. Deixou passar. E aí, depois que saiu o resultado, eu descobri que eu não era o irmão do meu irmão. Eu não era o filho da minha mãe e do meu pai. O meu irmão também. E a minha prima não era a filha da minha tia. Era só mentira a vida dele, Fábio. Só tinha mentira. Peraí, mas... Que loucura é isso. E nem do seu tio lá também. Nem do meu tio. Aquele tio que eu era tanto... Que eles queriam tanto que eu parecesse. Eu não era... Não era familiar de nenhum deles lá dentro. Meu Deus. Que loucura. Bom... Você é um alien? O que que tá acontecendo? Mas e aí? Aí você descobriu então que... Não, e aí a gente foi querendo desencavar essa história toda e tudo mais. A gente de quem? Eu, a minha prima e o meu irmão. Ah, você contou só pros filhos? É, claro. Ah, você não contou pros pais, tio, tia? Não, não, não. Na verdade, cada um que... A gente ficou sabendo disso através de uma... De uma babá antiga que cuidava da gente, todos nós. Aham. Que um belo dia falou... Teu um papo torto lá e a minha prima pescou. Ela falou, cara, eu acho que a gente é adotado. E eu resolvi esperar eles contarem pra gente em algum momento, claro. A gente... Eu tinha, sei lá, quando eu descobri isso, devia ter uns 20, 21 anos. Mais ou menos. E aí você esperou quando eles se sentissem prontos pra contar. E aí numa briga deles dois, do meu pai e da minha mãe em casa, aquela briga de casal, não sei o quê, minha mãe virou pra mim e falou assim, Vem cá que eu quero contar uma coisa pra vocês. E não sei o quê, sei o quê, vocês precisam saber, vocês já são maiores e tal, parará. E eu falei, mas é o quê? A adoção da gente? Ah. Aí ela, mas como é que vocês sabem? Eu falei, poxa mãe, já sabe, já faz tempo. Ih, eu achei que você ia fingir. Oh, adoção! Meu Deus, é agora! E aí na hora a briga meio que se cessou e aí eles começaram a contar como é que foi e tal, né? E aí depois com as memórias, né, de infância, a gente... Eu comecei a perceber o seguinte, os álbuns de fotografia não tinham nenhuma das fotos da minha mãe grávida, nem da minha tia grávida, só da gente de um momento pra frente, entendeu? Com ele já. E aí a família viveu bem a partir de então ou todos se separaram mesmo? Sim, sim, não. Você foi pro Paraná. Ficou tudo bem, ficou tudo bem, deu tudo certo. Ô Silvio, se a gente coloca isso, eu não, mas se sugere-se a um autor de novelas, ou uma minissérie, se a gente coloca isso, sabe que vão escrever, ou o próprio povo vai dizer só em novela pra inventar isso? Vou ter certeza, vamos dizer, ah, coisa de novela, coisa da Globo. Mas se colocar coisa aqui, ó, também vai achar que é de novela. Isso aqui é Sérgio Said, que é meu amigo de fé aqui também. Quer que eu fale pra você essa história maluca? Eu quero que você fale. O Sérgio, ele tem pavor de avião. E aí pra ir pra tomar avião, agora ele vai mais tranquilo, né? Vou tomar tranquilo. Mas ele tomou uns remedinho, umas brincadeiras. Tomava, hoje tomava devagar. Tá. Mas tomava, mas tomava legal, assim. Era tipo Dordraminho, Rivotrilho. Muita coisa, muita coisa pra fazer viagem Rio e São Paulo. É isso. E aí ele entrou um dia no avião. Conta, por favor. Eu entrei no avião, já com o meu remedinho. Então ele já entrava meio aéreo, né? Já entrava meio aéreo. E sempre levando alguma coisa pra comer, porque muita ansiedade. Ele levava sacos de fandangos. Ele era doido, doido. É verdade. Fandangos e muito biscoitos e, enfim, bala. O que tivesse na minha frente, amendoim. Tudo pra tentar matar um pouco essa ansiedade. E aí chegou um cara do meu lado, chegou bem delicado assim. Mas só que ele falou assim, o que que tá acontecendo com você? Você é muito afobado. Você é muito agitado. Que tava derrubando as coisas. Tava derrubando as coisas. Caia tudo no chão. E o cara era gay. E o cara era ele. Falava assim, nossa, o que que tá acontecendo com você? Aí eu falei assim, cara, deixa eu te falar um negócio pra você, cara. Eu tenho pavor de avião. Não fala comigo não, meu irmão. Não fala comigo não, porque eu sou homofóbico. Só que não era homofóbico, era claustrofóbico. Porque eu tinha pavor de avião. Ele queria dizer que eu sou homofóbico. Eu sou homofóbico, eu sou homofóbico. O cara é o quê? Caboclo e no final ficou tudo bem. O cara é super gente boa. Estão casados até hoje. Ai, meu Deus.